O recuo foi feito pelo Alain Patrick, outra vez Mercado, outra vez Alain Patrick Dominou, tentou jogar, o Grêmio tira a bola, Soares ficou com ela, hein? Arrancou, marcado pelo Moledo, se atrapalhou, conseguiu limpar, bateu, gol! Gol! Gol de Soares para o Grêmio! Ele no primeiro momento se atrapalhou, no segundo ele ajeitou tudo, e aí bateu lá no ângulo vencendo o goleiro Kehler, marcando o golaço, o gol de Soares, o gol de craque, o gol de jogador que tem grandes índices mundiais para contar a sua história. É gol do Grêmio, é Soares, que golaço, Zé Alberto! Por certo, a torcida do Grêmio, desde que Soares foi contratado, sonhava com este momento, um golaço e engrenal. Foi o que aconteceu, o Uruguaio, numa bola roubada pelo Grêmio, no seu lado esquerdo de ataque, ele se viu em meio a cinco jogadores do Inter. Eles não deram o bote, Soares com um drible de corpo, abriu o espaço e disparou um torpedo. A bola foi no ângulo do Kehler que não viu nada. Grêmio 1 a 0, Soares! Conforme antecipamos, Cristaldo é o jogador mais liberado para se aproximar de Soares e não marcar nem hora no dentista. E conforme antecipamos também, se havia alguma ideia para favoritismo do Grêmio, era no extra classe. E outra vez, um gol de cobrar ingresso até de jornalista trabalhando. Que gol fantástico fez Luiz Cito Soares. E agora chega a cinco derrotas consecutivas, algo que não acontecia há sete anos. E também, Pedro, não marca gol há quatro jogos. Olha ali outra vez o Grêmio! A bola chutada e o gol! Gol! Vijaçante! Vijaçante para o Grêmio há 31 minutos! A defesa do Internacional se implorou, o Grêmio saiu rápido pelo meio, a bola foi no vijaçante. E aí, senhores, ele bateu de pé de neito e venceu o goleiro Kehler. É gol do Grêmio! O Grêmio 2 a 0! E o Inter está perdendo agora pelo score que perdeu as últimas quatro partidas. Está dando o Grêmio 2 a 0! E já sente o número gol, Zé Alberto! Talvez nem o paraguaio acreditasse em tanta facilidade. Ele foi à frente, naquela ideia da marcação alta, recebeu a bola à frente da área colorada e progrediu. Não recebeu marcação próxima, entrou na área pelo lado direito. Olhou a saída do Kehler, viu o canto aberto pelo lado direito do goleiro e chutou a bola mansamente. Bola na rede! O Grêmio faz 2 a 0! E pode estar derrubando a casa colorada! Agora, Maurício! Dois gols do Grêmio nascidos de tomada de bola, de bola dividida, ganha pelo dono da casa. Lá no primeiro gol, a bola que o Johnny perde na dividida. E agora uma dividida do Tauan Lara com o Vidya Sante. Em que o Vidya Sante, com muito mais ímpeto, consegue levar do Tauan Lara pra botar no canto do goleiro. O Vidya Sante é um dos destaques desse Grêmio que tem hoje. Além de um 3-5-2 que funciona, uma enorme capacidade de mobilização. E por isso, a tabela 2 está acionada. Inter 0, Grêmio 2, Bertão Selo. E Vidya Sante se torna o primeiro paraguaio a marcar gol em Grenal neste século. Galdino, Galdino recuou a bola pra Fábio. Fábio tenta botar a bola no meio do campo. É uma tentativa do Grêmio. Olha a bola pro Soares! Correu livre lá pela direita. É chance de gol do Grêmio nesse contra-ataque. Meteu a bola do outro lado. E pelo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E pelo para o Grêmio. Um golaço em todos os sentidos, né? Primeiro na execução da jogada. E finalmente no modelo do chute dado pelo Bitello. Fazendo um grande gol a 19 minutos nesta etapa final. O Grêmio com 10 homens em campo vai para o contra-ataque e consegue meter um gol espetacular. Bitello, ele é o nome do gol. E a jogada partiu necessariamente do centroavante Soares. Ele criou e Bitello matou o Internacional. 3 a 0. É goleada do Grêmio na Arena, Gabardo! Com um jogador a mais em campo, o Inter pressionava. Mas no contra-ataque o Grêmio mata o jogo. Soares disparou pela ponta direita. Levou a zaga do Inter. E num passe perfeito, rasqueiro para dentro da grande área. Encontrou o Bitello, que ainda teve tempo para dominar. E aí, dar o chute certeiro para o fundo da rede. E agora é goleada na Arena. 3 a 0, o Grêmio, Maurício! Tem para todos os gostos o golaço do Grêmio. Tem a participação do Galdino, de quem pouco ou nada se esperava quando contratado. Dá um passe suave, doce, preciso para o Soares. Aí tem o extra-classe, contratado por quase 2 milhões de reais por mês. Que dá um passe não menos suave e maravilhoso para o Bitello. E este, feito em casa, dribla em cima de um tijolo. O Campanharo chuta lá no alto do goleiro Keiner. Um golaço coletivo de um 3 a 0, que o Internacional muito improvavelmente desmancha, Berton Sano. Sétimo gol marcado por Bitello pelo Grêmio na temporada. O segundo dele em Grenal, confirmando a quinta derrota seguida do Internacional na temporada. No Grenal, 439, a vitória de número 141 do Grêmio. Por isso, o Alain Patrick vai para a cobrança no escanteio. Autorizado pelo juiz da partida, levantou. O toque de cabeça é gol! Gol! O Inter desconta. Johnny, 41 minutos, etapa complementar, um cabeçaço no canto. O Grêmio ficou olhando, torcendo para que ela saísse. Ela não saiu. O Inter está descontando o gol do Johnny. Agora Grêmio, 3 a 11, Alberto. Um belo gol do Johnny. Uma torneada de cabeça, bem posicionado. Cruzamento no escanteio. Johnny, bem posicionado. Desmarcado. Torneou de cabeça. A bola bateu na trave direita. Sem chance para o Gabriel. O Inter desconta e ainda tenta alguma coisa no jogo. 3 para o Grêmio. Agora tem um, o Inter. Um gol muito bem feito de bola parada. O Johnny não fez boa partida, como de resto, o Internacional no segundo tempo desanda. Mas não faltou nunca a ideia, a intenção de diminuir, de correr, de suar. Jogando mal, mas enfim, valente para fazer 1 a 3. A superioridade do Grêmio não se desfaz nisso, Bertoncelo. Mas o saldo do Inter melhora. Primeiro gol marcado por Johnny na temporada pelo Internacional. Acabando com o jejum de 4 partidas do Inter sem fazer gols. Mesmo assim, o Colorado agora é 14º colocado com 7 pontos.